Pessoal, acidente nesse momento aqui ó, acidente nesse momento aqui na ladeira e tem gado preso, tem gado preso aqui ó, um caminhão de dois, vocês são da onde vocês? Pessoal aqui do Arandau, perdeu o controle aqui na ladeira, aconteceu esse acidente aqui ó e tem gado ó, tem gado aqui ó, bezerrinho novo ó, pessoal aqui tá solicitando ajuda, tá precisando de ajuda aqui na ladeira, na curva da morte aqui, de Itangraza, a Distrito Matriz.